Todos por velho! Todos por velho! Todos por Gazim! Todos por Gazim! Setembro chegou e é Semana da Pátria na Gazim também. Estamos aqui com o Francisco. Francisco, fala pra gente, chega a Gazim mais uma vez e está preparando para os clientes de Rolim de Moura e região. Hoje nós iniciamos nosso dia e demos o pontapé inicial na Semana do Brasil, né? A Semana da Pátria. Nós vamos estar aí com uma forte ação que vai do dia 1º agora até o dia 11. Nós vamos aí trabalhar todos esses dias aí para vocês, para os clientes aproveitarem aí que nós estamos falando de uma campanha a nível nacional que é o Black Free de 100% brasileiro. Então aqui em Rolim de Moura não será diferente. Aqui nas três unidades de negócio aqui da Gazim de Rolim de Moura, hoje fizemos um café comunitário para fazer uma reunião estratégia com todos os nossos colaboradores aí para dar o pontapé inicial aí nessa Semana do Brasil que vai aí até o dia 11. A Gazim está trazendo para os nossos clientes todo o nosso estoque em 13 vezes sem juros e sem entrada, Marcelinho. E com preços especiais. A Gazim, ela trabalha com crediário próprio, então ela está trazendo essas condições e preços para os nossos clientes, né? A gente tem toda uma equipe aqui treinada, né? especializada para atender nossos clientes. E aí você, cliente e amigo, que quer vir aqui fazer um orçamento conosco, dar uma olhadinha, realizar seu sonho, comprar seu produto novo, esse é o momento. A gente está com as condições aí e preços imperdíveis. A Gazim, ela trabalha com o Brasil! A Gazim, ela trabalha com o Brasil!